Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videoblog. O meu nome é João Nunes, sou o time pro da Póquer Stars em Portugal e hoje o tema não pode ser outro. Tem que ser a regulamentação. Exatamente o mesmo tema que foi há 15 dias, e foi há um ano, e foi há dois. Mas desta vez parece que é para valer. O nosso Conselho de Ministros levou o prazo até ao limite. Acho que tinha de ser tudo decidido até 2 de Março. E acho que foi na última quinta-feira, antes de se esgotar esse prazo. Apareceram mesmo com uma lei final. E eu acho que, olhando para as reações que fui vendo de todos os jogadores, de todas as pessoas que estão ligadas ao póquer, e a forma como foi comunicada, existe espaço para termos alguma alegria, principalmente na área do póquer. Não sei se no cenário das apostas esportivas se possa ter tanta alegria, porque a carga fiscal é realmente muito grande e irá prejudicar gravemente essa atividade. Mas a nível do póquer, eu acho que podemos olhar para esta proposta, como para esta lei, não é? Que agora só falta... Mas tem que ir ao Parlamento da República, para depois começar a conhecer os pormenores. Mas para já o que é conhecido tem que nos deixar satisfeitos. Nós estamos aqui muitos, há 10 anos, a ter que responder a imensas perguntas, se é legal, se não é legal, quem joga, porquê que joga, como é que faz em relação ao levantamento. Uma série de coisas que sempre estiveram numa área cinzenta, para algumas partes, se calhar numa parte negra, para outras partes, para outros lados, numa parte cinzenta, para outros numa área completamente clara. Mas, acima de tudo, nós que gostamos deste jogo, sabemos que estamos numa área em que a grande maioria, e acho que isto podemos dizer com alguma segurança, joga o jogo de forma lúdica, de forma consciente, e percebe os perigos que podem vir do próprio jogo, mas também entendem a alegria e a diversão que ele próprio proporciona, e a própria competição, e olhar para todos os países lá fora, para a própria exposição mediática, de grandes figuras mundiais, custava-nos andar a carregar esta cruz, estar há tantos anos, numa zona que, para mim, sempre foi algo cinzenta. Parece que vamos avançar, vamos ver reconhecida esta atividade. Naturalmente, as coisas vão mudar, nem tudo ficará na mesma. Eu acho que para o jogador lúdico, será uma segurança bastante maior. Para as pessoas, para os amigos, e pais, e familiares, será algo que estará mais posto, será mais divulgado, haverá mais publicidade, haverá mais informação. Para todos esses, também será mais fácil aceitar, e se calhar, também experimentar, e juntar-se à grande família do póker. Para os jogadores profissionais, para aquela pequena minoria dos jogadores profissionais, se calhar, a carga fiscal, apesar de não parecer demasiado grave, poderá obrigar a algumas mudanças, mas, acima de tudo, eu acho que a própria responsabilidade social, e eles próprios, foram mudando, durante há três anos, se calhar, quando se falava disto, era o fim do mundo. Eu acho que agora os jogadores, mesmo os jogadores mais profissionais, percebem que, olhando para toda a Europa, e para alguns exemplos do mundo, Portugal foi-se atrasando, em relação a uma regulamentação, que parecia inevitável, e pronto, o que essas pessoas quiseram, na realidade, foi o mal menor. Não sei se esta lei é o mal menor, mas parece-me uma lei, bastante acertada. Tal como disse há pouco, em termos de proteção dos jogadores, acho que será, será bastante positivo, houve ao longo dos anos, historicamente, no mundo do póker, situações que ficaram por resolver, empresas que, a certa altura, chegaram a ter uma grande dimensão, e que depois implodiram, e muitos jogadores ficaram com o dinheiro perdido. O próprio exemplo da full tilt de póker, foi um exemplo que avalou durante muitos anos toda a gente, que foi bastante bem resolvido, por parte do governo norte-americano, e mais tarde, com a própria venda, à póker start, a full tilt acabou por cumprir, com todas as suas responsabilidades. Acho que, neste momento, numa área tão cinzenta como estávamos, situações como essa, poderiam acontecer com mais regularidade, e nem sempre, teriam uma solução positiva. Acho que os jogadores vão se sentir, mais protegidos, e pronto, é como diz o próprio Adolfo Mesquita Nunes, o secretário de Estado do Turismo, as principais preocupações para o governo, vou enumerar, proteção dos jogadores, menores e pessoas vulneráveis, combate ao crime, integridade no desporto, isto mais em relação às apostas esportivas, limitar e enquadrar a oferta e consumo do jogo, estimular práticas de jogo responsável, e combater a economia paralela. São estas as principais preocupações que existem, é aqui que irão incidir grande parte da lei, e de quem irá fiscalizar, e do meu ponto de vista, acho que são fatos muito positivos para o póker. Em relação àquela questão, que realmente preocupou os jogadores de póker, durante todos estes últimos anos, que eu fui sendo uma voz que tentou levar isto o mais longe possível, e imensos blogs que escrevi, sempre que tive a oportunidade de falar, mesmo em entrevistas para a televisão, aqui no meu cantinho, no videoblog, sempre falei, algo que não foram palavras unicamente minhas, e que toda a gente, de alguma forma, tentou, por todas as formas, explicar o que poderia acontecer se Portugal optasse por um mercado fechado, como Espanha, Itália e França, apesar do documento, que eu li, assim de lado, que é bastante próximo do que já tinha surgido, em junho, eu acho, que em nenhum momento, aparece o mercado fechado, e não aparece o mercado aberto. Isso deixava imensas dúvidas, nós, em Portugal, temos sempre aquele receio de que as coisas não sejam bem decididas, entretanto, um grupo de jogadores decidiu ir pela via de Facebook a contactar diretamente o próprio secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, e a resposta dele é claramente encorajadora, respondendo diretamente, vejo aqui a notícia, aguardamos primeiro pela promulgação do Parlamento da República, para então podermos apresentar todos os resultados da legislação. Estou a par, como sempre estive, dessa vossa preocupação, e não vejo, na versão que foi conhecida em junho, onde está proibida a liquidez internacional. Este é o homem que decide, ou pelo menos não terá muita gente acima dele, foi ele que agarrou neste processo desde o início. Estas palavras tinham sido palavras que ele já tinha dito a pessoas dentro da associação de jogadores, quando este tema foi levado em conversas diretamente com ele. Era preciso estar preto no branco, ainda não está, mas eu diria que nós que jogamos Póquer, nesta altura, temos um alto de contra. Praticamente, estamos no River, temos um alto de contra, ele às vezes pode sair, porque podem haver medidas de contestação de uma parte, de outra, tentar bloquear a lei. Não sei se isso será possível, quanto tempo demorará, mas a verdade é que, segundo as palavras de quem decide, e isto foi uma forma de se comprometer publicamente com isto, tudo indica que Portugal será um mercado evoluído ao nível da Dinamarca, e iremos ter um mercado aberto. Acho que é uma grande vitória para a vitória para todos que gostam deste jogo. Cá estaremos para seguir as regras, sejam elas quais forem. Não vamos conseguir deixar de jogar este jogo, só precisamos é que criem condições para que ele seja praticado em qualidade, seja em torneios ao vivo, seja torneios online, seja cash game. Vem uma regulamentação que acho que nos deve satisfazer a todos. E pronto, é tudo por hoje. Esperei muitos anos para dar esta notícia, eu acho que ainda não está. Temos um alto no River, mas todos sabemos que já temos, já quase que eliminámos esta lei, não é? E seguimos em frente no torneio. Parabéns a todos que se aguentaram e que lutaram para que o póquer um dia pudesse ser uma atividade regulamentada. Está a chegar esse dia. Um abraço a todos os companheiros que estiveram nesta luta.